Carreta de Mayari Maraíza que transportava os instrumentos das meninas tomba na estrada do interior de São Paulo, na rodovia Leonidas Pacheco Ferreira Ainda não há informações precisas sobre o que motivou o acidente Segundo a assessoria das meninas, não houve nenhum ferido neste acidente, graças a Deus visto que Mayari Maraíza atualmente são as cantoras que estão bombando muito Foi provocado fazendo vários vídeos para redes sociais, fazendo várias propagandas, participando de vários DVD Recentemente participaram DVD de Israel Rodolfo com a música Nem Namorando e Nem Ficante que já é um grande hit, Mayari Maraíza estão fazendo show por todo o Brasil Praticamente as meninas não param, são uma cantora extraordinária Praticamente o número 1 da workshop, Mayari Maraíza que merecem todo esse sucesso porque trabalharam demais Mayari Maraíza, grande cantora excelente, e fui!